Cheguei! Demorou Oh! 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 Ya! 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 O fogo dela é Ravenna agora, sem divã Olhando pra ela lembro até dos jovens titãs Mas uma coisa que vocês não entendeu Ravenna é uma homenagem para Cronos Antes de ser pai de Zeus Jovem titãs, mas cê não é jovem Fazendo minha rima, agora minha rima é a proposta Sabe por que? Se você é Cronos Eu sou a Atlas, carregando o mundo nas costas E aí, eu vou chegando agora, mano Porque minha rima é uma pronta Pra você que não consegue, já que eu tô segurando o mundo nas costas O mundo pra mim é minha própria responsa Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Geral Família! Gol! 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 Um dia a avó tá famosa lá estourando O champanhe carrega o mundo nas costas Cê parece até minha mãe Porque agora nesse improvisado Sabe por que? Eu falo lá que eu te causo fim Você não entendeu o que eu falei É que ela carrega o mundo nas costas Sem ter nada, dá tudo pra mim Você não entende o que eu falo no improvisado Porque... Olha, hoje você vai apanhar Achei que reticulha da asa Só que deu azia Do que adianta a banhiga Tá cheia a mente vazia Só que nesse verso hoje cê vai apanhar Porque cê bateu de frente Você vai se lascar Mano, para de gesticular Porque o bagulho é louco Agora eu falo Vai se fuder Você aceita ganhar Então já tá na hora Do bebê também aceitar perder Barulho para acima do Moda! Ravena! Moda! Ravena! 1-0 Ravena Terminou, começa Tá cheio Aloha iation Antioca Aê Ó Esse foi primeiro round Que eu acabei de ganhar Só que eu não vou me iludir não Porque o que vai um dia pode voltar Só que cê tá ligado né Manu Que eu chego rimando aqui na realidade Eu não vou te desmerecer porque em você também vejo muita capacidade Só que algo que a gente pode perceber Que nesse verso você se fudeu Porque eu vejo muita capacidade Só que o seu talento nem se comparar com o meu Porque você tá ligado, né, Manu? Que nesse verso aqui eu não me acanho A única coisa que você tem de maior que eu é só o seu tamanho Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela Primeiro você falou que eu tinha que aprender a perder Agora eu vou ter que te explicar Falou que é melhor que eu Outra coisa eu vou ter que espanar Tudo bem, você é boa, tem capacidade também, então pode pá Só não se ache maior que ninguém Senão sua própria petronquista que vai te matar E quando eu chego, mano, vou chegando então agora, Manu Mostro pra você que eu faço meu verso agora Que o rap é insano Porque nessa vida, mano É gasolina e brasa Porque sua prepotência tá muito alta Lembra o que aconteceu com o Ícaro e as suas asas? Vou ter que te matar e eu explico Ícaro e suas asas fugindo Então agora que você se encontrou no abenito Já que eu falo meu tru Fazendo a rima é verdadeira Você fala de mãe, guerreira foi canante Pra me criar até foi costureira Terceiro! 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 Eu não tô sem medo Terceiro! 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 Volta, começa! Quem quer terceiro Rádio Muzul Lofo grita Sangue! Sangue! Yeah! DizIntel! Já que eu falei de Ícaro e suas asas, mano Cê fala de um tarô, Itaro Não entendo o que eu faço, minha rima, eu sou Aldebaran E você olha pra mim e fala Itaro Só que cê falou de Icaro, bateu de frente, ficou com medo e parou Só que cê tá ligado, mano, na improvisada Guerreira é minha mãe, que foi faxineiro e cozinheiro Me sustentou com dupla jornada É dupla jornada, então cê vai ver Porque eu tô na minha jornada, chame-me de Alex Hunter E cê não consegue agora ser o Reverse Alex Hunter é viva e você não chega nos meus pés Só que aqui eu te corto o pescoço Você não progrede na jornada querendo desmerecer os outros Só pra você entender aqui nesse improvisado Porque cê tá ligado que eu venho desenvolvendo Para de gesticular Você não tá entendendo, você tá perdendo, é isso que tá acontecendo Ah não, e primeiro fala que é melhor que eu Depois chega falando, não desmerece, é Reveria Agora que você tá entendendo que sua pretotência já te metou E você mostrou sua hipocrisia Eu mostrei hipocrisia, como assim aqui eu chego mostrando o compromisso? Você já repetiu essa porra três vezes, daqui três anos você ainda vai tá repetindo isso? É, tudo bem, agora percebeu, o professor repete até o aluno aprender E aí, agora pode falar, sua hipocrisia Um dia vai te matar Olha que cê sabia que é que você deu pala Você não é professor, não tá capacitado pra dar aula Sabe por que eu falo pra você? Antes de ensinar alguém, procure sempre aprender Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Mota 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 Mães para o Mota Quem gostou das rimas do Mota, arga a mão Vai que ele tá gritando pra mim, tá gritando muito alto Mães para a Ravena Deu Mota Deu Mota Deu Mota Deu Mota Deu Mota